Boa Gauchada! Hoje eu tô aqui dando uma olhada nas minhas abelhas Apis, fazendo uma revisão, aquela caixa ali ó, eu não colhi o mel, mas elas estão começando a fazer, já tá pela metade, eu vou esperar mais um tempo, vou tirar daí vou tirar a melgueira, tá? E eu sou o Juliano do Meliponada e a abelha já tá aí, quem não é inscrito no canal lá se inscreva, eu vou mostrar esse enxame aqui ó, que eu trouxe da cidade, capturei lá na minha casa, aí eu trouxe para o interior, então tá, tá aí ó, abri a caixa, quase nem fiz fumaça, quase nada, olha só uma abelha tão, tão dócil, claro não dá para brincar muito né, mas eu vou tirar uns cachilhos, pelo que andei percebendo ali, estão todos cheios já, parece que já tá faltando espaço, tá na hora de trocar elas de lugar, eu vou tirar uns cachilhos para nós dar uma olhada, olha só a guisada, que coisa mais linda, uma caixinha pequena, caixa isca que eu usei para pegar, já tá cheio, isso vai fazer umas três semanas, que eu tenho ela, olha só, eu vou ver outros cachilhos, bom galera, essa caixa aqui já tá pedindo espaço, uma caixa muito pequena, como disse, é uma caixa isca né, provavelmente eu vou ter que fazer a transferência dela para uma caixa maior, ela já tá pedindo espaço, mas eu acho que eu vou fazer, não vou fazer agora, porque agora nós estamos entrando na temporada do frio, aí não tem muita pasta pícola para elas, mas eu vou deixá-la daqui, vamos ver o que vai rolar aí, provavelmente vão sobreviver ou passar o inverno aí, comida ela tem bastante, só não vi postura nada, eu vi só bastante mel, eu até não abri para o ADK, para não estressar muito elas, olha só, o enxame é muito grande, então tá guisada, quem não é inscrito no canal lá, se inscreva, dá o like lá e comenta, antes de eu fechar o vídeo eu vou mostrar uma coisa, outra caixa aqui, essa aqui, hoje é dia 7 de março, eu quero que vocês dêem uma observada aqui para vocês verem, abelha entrando com pólen nas patinhas, olha ali, viu? Então significa que ainda tem florado em alguma coisa, bastante, então tá guisada, até a próxima, se Deus quiser, valeu!